Olá, eu sou Teresa Carrogan do canal Opinião de hoje e você está no Viajando Pela Arte, Pela História. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho de Alfredo Volpi. Bora lá! E aí, tudo bem com você? Quero lembrar de você se inscrever no canal, deixar seu like para que mais pessoas possam viajar conosco pela arte e pela história. Bora para o vídeo! Em 14 de abril de 1896, nasci em Lucca, Itália, Alfredo Volpi. Um ano após seu nascimento, sua família veio para o Brasil, mais precisamente São Paulo, na região do Ipiranga. Ficou conhecido como um dos pintores da segunda geração da arte moderna brasileira, onde se destacou com suas pinturas de casarios e bandeirinhas coloridas. O início de sua carreira foi pintando frisos, painéis e murais em paredes de mansões da alta sociedade paulistana. Não tardou a pintar sobre tela e madeira. As obras de Volpi têm a influência da arte italiana da década de 1920, e por isso, suas pinturas retratavam paisagens realistas e bairros pobres da capital paulista, ou então locais do interior de Santos. Muitas vezes, foi comparado aos impressionistas por conta do uso sensível da luz e da leveza das cores. Como exemplo, nós temos as telas Paisagem com Carro de Boi e Casinha de Mogi das Cruzes. A partir de 1925, Volpi começa a participar de exposições, formações e sessões de desenho. A série figurativa de Paisagens Marinhas se destaca. Ganhou concursos e prêmios, mas só realizou sua primeira exposição individual em 1944, na Galeria Itá, em São Paulo. Em 1950, pela primeira vez, saiu do Brasil para passar seis meses na Europa, e a partir daí, começa a caminhar em direção à abstração geométrica. Suas séries, bandeirinhas, fachadas e ampulhetas, são exemplos desses trabalhos. Entre suas premiações estão o prêmio Guggenheim e Melhor Pintor do ano 1962. Exposições em Nova Iorque, Paris, Roma, Buenos Aires, Tóquio, e por quatro vezes esteve com sua obra na Bienal de Veneza. Pintou painéis na Igreja do Cristo Operário, em São Paulo, na Capela Nossa Senhora de Fátima, em Brasília, e navios da Companhia Nacional de Navegação Costeira. Em 1966, pintou no Itamaraty o Afresco de Dom Bosco. A Câmara Municipal de São Paulo lhe deu a medalha Anchieta de Grão Mestre da Ordem do Rio Branco, em 1973. E em 1983, o Mãe de São Paulo organizou uma retrospectiva do seu trabalho com 193 obras. Isso tudo para comemorar seus 80 anos. Vamos falar agora um pouco das características do trabalho de Alfredo Volpe, que, como a grande maioria dos artistas, passou por várias fases e sofreu várias influências, que, no caso dele, foram dos pintores clássicos e impressionistas. Evoluiu criando sua própria identidade artística, com representações dominadas pelas cores, pelo abstrato e pelo geométrico. Sua marca registrada até hoje é Volpe, o Mestre das Bandeirinhas. Volpe produzia suas próprias tintas, diluindo o verniz, a clara de ovo e os pigmentos naturais, como, por exemplo, a terra, o ferro, os óxidos e tantos outros. Em 28 de maio de 1988, nos despedimos de Alfredo Volpe. Porém, podemos ver sua arte em museus, livros e pela internet. Muito obrigada por você estar aqui até agora. Te vejo no próximo vídeo, porque nos encontramos pela arte, nos encontramos pela história, né? Tchau, tchau! Tchau, tchau!